O vídeo a seguir demonstrará como está o especial e é uma bagunça do capeta, então já aviso, vai ter muita metalinguagem, vai ter muita confusão e eu não sei se isso está explicativo, só sei que está anoiado, então eu já acho um grande sucesso, até daqui a o toque de 3 segundos, fui. Aleluia! As três coisas são, um, como eu faço meus let's plays, que isso eu devo, acho que de todos os meus let's plays, sempre tem algum que eu falo, ah não, um dia eu falo como eu faço. O segundo é a batalha contra o Omega Shiryu de Fah Fantasy V, e o terceiro atendendo a pedidos muito, muito antigos e de um amigo meu que gostou muito do let's play de Kit Camaleão, mostrarei todos os especiais porque eu não fiz isso durante o let's play, então eu vou fazer agora. Mas vamos começar, como eu faço os let's plays? Bom, primeiro, você precisa de um PC, obviamente, no meu caso eu preciso de wallpapers que mudem a cada 30 segundos, porque eu acho bonitinho, eu preciso do meu óculos, do contrário, eu não enxergo minha tela. Você precisa também de um headset, que é o que eu tenho, eu tenho um headset, um grande headset. Você precisa de um microfone, não necessariamente um headset, mas você precisa de um microfone, já fiz com fone de ouvido e microfone de laptop, cara, foi mágico. Muito, muito, muito mágico. Eu sugiro para quem vai falar muito uma garrafa d'água, cheia d'água, porque eventualmente sua voz cansa. E aí nos intervalos entre um episódio e outro, ou então no intervalo que você vai cortar alguma coisa, deixa eu começar a mov... é que vocês não devem estar vendo o mouse. Tá, essa é a minha tela mesmo por enquanto. Bom, é basicamente isso que vocês precisam. Um computador, um headset com microfone, que é o mais prático, né, ou um fone de ouvido e microfone. O microfone é essencial. Um programa de gravação, no caso eu uso o Fraps. Deixa eu ver, tá aqui, ó, Fraps. Ele também tá aparecendo aqui, mas eu não sei se vocês vão ver. No caso, não precisa ser o Fraps, eu já usei o Camtasia, eu já usei o Dextory, mas o Fraps é o que melhor tá funcionando agora, então eu vou ficar com o Fraps. E eu sugiro também, caso vocês vão fazer com o Fraps, ter uma HD externa, porque aí ele grava direto aqui. Porque assim, se você mandar gravar na HD, a HD vai ficar entre o jogo que você tá jogando, mandar pro Fraps gravar e vai embolar tudo e vai dar lag. E aí o lag não é legal, então tente ter uma HD externa pra ficar bonitinho. Outra coisa que você precisa fazer, você precisa ter jogos, né. Então, o mais básico que você pega é um emulador. Ah, vamos ver, essa pasta de emulador está escrita errado, está escrito em emulador. E sim, porque é pra eu saber que não é a minha pasta original, porque a minha pasta original tem em outro lugar. Cheio de muitas coisas mais. Então, eu tenho aqui alguns básicos. Aí, por exemplo, eu tenho o Mega Drive. Acho que ele vai gravar tudo de uma vez, tomara, né. Tomara que ele não mude. Tomara. Se você precisa de um emulador, você precisa mandar rodar isso aqui. Ok. Não é muito difícil. É bom que você... Também... Você pode jogar no teclado, você pode ter um controle. Eu tenho um controle de Xbox 360 que eu ganhei de um amigo. Não que eu ganhei, eu paguei 17 conto. Ele veio e falou, ah, não, eu comprei um controle wireless de... De Xbox 360 pra jogar aqui em casa, eu não preciso mais do meu confio. Quer ele pra você? Não, né, porra, deixa eu te pagar alguma coisa, ou vende o controle. Ele falou, não, não, me dá um jogo na Steam e fica tudo certo. Aí, tá, deixa eu ver a sua lista de jogos. Aí tinha um lá por 17 reais. Eu paguei 17 reais no jogo, dei pra ele e pronto, sucesso. Você precisa saber o que você tá jogando. Você não precisa ser um DMF da vida que treina. Desculpa, DMF. É meio zoeira contigo. Eu gosto desse lado seu, cara. Mas eu acho chato. Tipo, não é uma coisa que eu faria. O DMF, ele treina o jogo umas 5, 6 vezes antes de gravar, cara. Eu não tenho essa paciência toda. Eu jogo uma vez e olhe lá, ou eu jogo até metade do jogo e falo, ah, tá, já entendi. Aí eu começo. Eu acho que funciona. Eu acho que é bem legal, assim. E, bom, é isso. Aí, esses são os requisitos. Caso alguém tenha curiosidade para saber quais são as configurações do meu computador, são essas aqui. Eu tenho um AMD FX 6100 de process... É... 6 núcleos. 8 GB de memória RAM. Eu tô com um Windows 7 64 bits. E tenho uma GeForce GTX 5550. Com uma placa de vídeo. É uma boa placa de vídeo. É uma placa de vídeo intermediária. Eu não paguei muito caro mesmo. Não é nem uma Titan, assim. Quebra um garo do caramba. E é isso aí. Bom, enfim. Esse é o básico. Agora eu vou mostrar a parte de... Save State e emuladores. Que eu mostrei aqui de Mega Drive, né. Mas só você ligando. Eu vou falar um pouco do emulador de NES. Que... O princípio é básico. Dos emuladores é sempre o mesmo. Inclusive, deixa eu falar até aqui de Mega Drive. Você sempre tem a parte de arquivo. Que você vai iniciar a sua ROM. Você tem as configurações de vídeo. Você tem configurações de som. Você tem algumas opções. Ligadoso em estar jogando Team Fortress. Você tem algumas configurações aleatórias. Tipo, mostrar FPS ou coisas assim. E você sempre tem um pouco de ajuda do emulador. A maioria dos emuladores contém essas coisas básicas. Pra você configurar ele do seu jeito. Como fazer, etc, etc. Por exemplo, do Nintendo 64 aqui. Tem... A diferença é que ele é mais compacto. Mas, por exemplo, eu posso configurar os gráficos. Quanto vai em cada coisa. O áudio, etc, etc. No caso, volume. Porque não tem muita coisa. Controle e tal. Beleza. Dá pra... Sim, dá pra jogar quatro coisas. É... Uma pena que eu não tenho adaptadores. Todos os emuladores basicamente funcionam assim. Você precisa deles. E todos os emuladores tem uma característica comum. SaveState. Mas eu já falo disso. Então, pessoal. Agora eu vou explicar sobre emuladores e SaveState. Eu imagino que a maioria das pessoas já sabe. O que é um emulador e o que é um State. Mas, pra quem não sabe, eu vou explicar. Pra que serve um emulador. Porque os let's players usam. E o que é. E pra que nós, né. Usamos o SaveState. Embora tem gente. O uso seja diverso. Então, por exemplo. O que é um emulador? Um emulador é um programa. Que ele emula. Um console antigo. Ele pega e usa o seu computador. Pra reproduzir exatamente. As configurações do console. E eu reproduzir os jogos. Ah, oi. Mas. Isso não é injusto. Ou pirataria. Ou ilegal. É. Fato é. Mas. Aí é que tá. Do contrário. É uma questão complicada. Essa de. É pirataria. A grande verdade é que a maioria das pessoas toca um Dane-se. Porque. Vamos lá. Vamos supor que você realmente quisesse jogar. Aquele jogo clássico. Todo épico. Assim. Muito legal. Antigo. Pra caramba. Isso que todo mundo fala que é foda. No console. Você primeiro vai ter que adquirir o console. Por isso que provavelmente vai ser caro ou difícil. Por quê? Porque o console é antigo. Ele já não é mais produzido. E vai ser raro de achar. Vai ser raro de achar um. Mas. Se você achar. Você precisa ver se ele funciona. Se você achou o console. Você ainda precisa achar o jogo. E aí eu pergunto. Quantas pessoas tem esse jogo? Quantas pessoas. E aí é que tá. Ainda existem alguns cartuchos. Deste jogo. E aí eu vou arrumar tudo. Vai ser muito pôneroso. E aí beleza. O que é um save state? Eu já mostro. Primeiro eu vou dar um frame skip. O que é frame skip? Pra quem pergunta. Pra quem não sabe. A única vantagem de ter um emulador. É que essa é a velocidade normal do jogo. Mas se eu quiser. Apertando um botão. Eu acelero. Porque o emulador. Ele tem essa capacidade. Como. Ele tá sendo emulado. Como seu computador. É muito superior. A maioria dos computadores. Mesmo os antigos. Eram superiores. Questão de hardware. Aos consoles antigos. Você pode acelerar as coisas. Sem contar que você pode ter um controle turbo. Por exemplo. Não. Não são as opções. Em. Em. Aqui ó. Turbo. Nessa sessão. Você pode definir uma tecla. Pra poder. Ser o seu turbo. Que é aquela ação. Que vai ficar sendo repetida. Diversas vezes. E você não quer. Esmagar o botão do seu teclado. Ou do seu. É. Joystick. Eu até tenho uma. Mas pra jogar emulador Super NES. Uma droga. Serra. É muito ruim. Em alguns jogos. Por exemplo. Eu tava tentando. Selecionar uns negócios. No Final Fantasy 5. Aí tava mais difícil. Selecionar no. Analógico do. Controle de. Xbox. Do que. Aqui. Tá. Aí beleza. O que que é um save stage? Bom. Vamos lá. Eu quero fazer um let's play de Chrono Trigger. Então. Eu começo. Aí. Olá. Vocês já sabem. Meu estilo né. Já. Conhece. Então eu chego. Olá pessoal. Bem vindos ao novo projeto. De let's play. Aqui no meu canal. Não sei o que. Não sei o que. Hoje eu vou julgar. Chrono Trigger. Não sei o que. Não sei o que. Não sei o que lá. Lá 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 lá. Aí eu faço né. Faço algumas coisas. Falo com determinadas pessoas. Executo algumas ações. Vou narrando a história. Crio alguma coisinha em cima. Ou não. Né. Eu simplesmente falo um monte de baboseiras. Ou entro na brisa. O que também é muito legal. E aí beleza. Chego no ano que. Deu 15 minutos. Que geralmente é o tempo que eu gosto de fazer. Porque eu tô acostumado a ficar. A fazer isso pra Elite. Fazer isso no antigo padrão no YouTube. Na verdade o antigo padrão era 11. Né. O antigo padrão era 11. Passou pra 15. E depois passou pra ilimitado. Apesar de eu ter vídeos que extrapolem. 40 minutos. Eu gosto de fazer entre 15 e 20. Porque. Eu acho que 40 minutos é muito tempo pra assistir. Eu não quero fazer um longa metragem. Igual os antigos vídeos do Swords. Ou igual o Gbeerge tá fazendo um let's play de Pokémon Blue dele. E aquilo é horrível. Cara. Eu tenho que assistir 48 minutos pra poder fazer o conto. Demora muito. Demora demais. Então é isso aí. Aí beleza. Não sei o que. Não sei o que. Não sei o que lá. Eu vou. Aí. Eu preciso parar o jogo. Só que. Eu não posso salvar aqui na floresta. Se eu tentar salvar. Ele não me deixa. Eu só posso salvar em locais específicos. Como por exemplo. No caso de Crotry. Eu posso salvar no mapa. Ou posso salvar num. Um negocinho. Um ponto brilhoso. Imagem. Ah. E antes que me enxam o saco. Eu sei que a sua mãe te dá a mesada. Meu filho. Toma. Você viu 200 gold. Só pra ela não enviar e falar. Porra. Dei no especial. Não me enxam. Enfim. Eu peguei a mesada. Aí beleza. Aí você vai parar. O que você faz? Ao invés de você simplesmente parar o vídeo e continuar seguindo. Às vezes você precisa sair. Fazer outra coisa. Não sei o que. As pessoas tem vida. Inclusive let's play. Você precisa salvar o jogo de algum jeito. Isso aqui é um save state. Ao apertar um botão no emulador. Que você pode. Aqui. Pick state. Ele vai te pedir. Você pode vir de duas maneiras. Você pode selecionar. Você pode dar o ESC. Abrir toda essa tela do emulador. E mandar ele selecionar um state. E aí você seleciona. Você tem de 0 a 9. Você tem 9 níveis. Aliás. 10 níveis. Porque vai de 0 a 9. Então são 10. Você tem 6 níveis para selecionar. E aí você manda salvar. Ou você simplesmente aperta o F3. Que é o botão padrão dos ex-messos. Você pode configurar isso. Se eu não me engano. Eu misturei os keys. Não. Não é. Era na. O pick. Esperto. Não. Saves. Aqui. Você pode configurar aqui. O pick. Ele está sempre no F3. O load é F4. O save é no F2. Ah. Oi. O que é save e é load? O pick é assim. É aquela mesma coisa que eu estava mostrando. Só que de uma forma mais prática. Eu ainda tenho os 9 slots. Que eu posso acessar com o cursor. E aí eu seleciono. Então eu vou parar. Não sei o que. Aí eu aperto F2. Ele salva o negócio. Quando ele salva o negócio. Ele para exatamente com todas as configurações. Com tudo que você fez. Até o momento. Naquele ponto. Aí eu vou prosseguindo a história. Não sei o que. Eu estou narrando. Tals. Aí vamos supor. É. Eu fiz uma coisa que eu não deveria ter feito. Vai. É. No caso eu matei. Mas. Eu me estropiei todo. Ah não. Vai. Deixa eu morrer. Que é mais bonitinho. Tá. Eu morri. Aí não era para eu ter morrido. O que eu faço? Eu venho e volto. Esse é um dos usos do save state. Muita gente usa para isso. Do tipo. Ah. Porra. Consegui fazer uma parte muito foda no jogo. Não posso perder. Aí salva e continua. Aí. Ou então. Putz. É uma parte muito tensa do jogo. Eu tenho que dar um jeito de travar aqui. Porque. Daqui em diante vai me consumir muito tempo. E muita energia. Não sei o que. Você pode fazer isso. É uma ultrapassa. É. Porque. Nos jogos antigos. Se você tomava game novo. Você recarregava do seu save. Não do save state. Mas o que os let's players fazem? Como eu estava falando. Você vai. Produz episódio. Avião. Pera aí. Então. Voltando. Você está produzindo. Você está gravando. Toda feliz. Seu eletro saltitante contente. Não sei o que. Aí você precisa parar de novo. Você avança a história. Mais um pouco. Então você chega a um lugar. Todo místico. Mágico. Foda. Não sei o que. Não sei o que. Não sei o que. Não sei o que lá. Ou você simplesmente quer definir um episódio. Deixa eu ver. Aí você salva de novo. Você salva de novo. De novo. De novo. De novo. E vai salvando à medida que você vai terminando o episódio. Por que isso funciona para mim? Porque caso eu precise refazer o episódio. Por exemplo. Ah. Do zero para o um. Eu não gostei como saiu o resultado. Então eu carrego o zero e refaço. Põe. Você refaz os episódios? Sim. Refaço. Porque às vezes eu falo umas besteiras. Por exemplo. Eu falo uma palavra. Que eu odeio a palavra. Odeio. Odeio a palavra. Com todas as minhas forças. Do ser. E da alma. Aí eu não quero que ela vá para o ar. Aí eu refaço. Mas só por isso você refaz? É. Tem alguns outros motivos para você refazer? Tem. Às vezes eu chego. E... Tipo. Faço um negócio falhando miseravelmente. Tá. Ou faço um negócio que ninguém acredita. Tá. Ficou foda demais também. Ninguém vai acreditar. Ah não. Mas... É. Foi gravado. Não sei o que. Todo mundo vai ter prova. É. Não. Não gostei. Ou simplesmente não gostei. Então. Pronto. E aí eu refaço. Ou então eu quero... Por exemplo. Ah. Eu não quero ir... Vai. Eu fui para o castelo. Eu não quero ir para o castelo agora. Eu quero vir para cá. Aí eu venho para cá. E mudo completamente o foco do negócio. Que também é uma opção. É. Que você sempre pode fazer. Até onde você... A maioria dos Let's Players usa... Save State. Geralmente para fazer isso. Você vai... Salva um ponto. Porque aí você pode continuar. Fazer isso. E como você tem 100 slots. Pelo menos aqui. A maioria dos emuladores te dá 10. Mas os E-Sneezer te dá 100. O que é muito legal. Tanto é que eu lembro que justamente em Chrono Trigger. Eu cheguei até o 60 e... Não. É que eu tive um... Foi mais. Foi até o 73 ou 74. Superman RPG eu fui até o 52. Por aí. Imagina tudo isso aqui salvo. Então qualquer coisa que eu precisasse recuperar daquele arquivo. Eu tinha como. Qualquer coisa. Como hoje já está tudo pronto. Eu não vou mais refazer. Não tem porquê. Então. É isso aí. Bom. Esse foi o básico dos emuladores. Eu preciso usar os. Porque eu não tenho um Super Nintendo mais. Eu até tenho um Nintendo 64. Mas eu não tenho muitas fitas. É o vídeo de alguém mais velho que eu tenho. É... A gente faz assim. É uma das coisas que você usa em vídeo. Outra coisa. Mas isso eu vou pegar para edição. Então por exemplo. Vocês sabem que eu adoro cortar batalha. Porque eu acho que batalha me porre. A não ser que seja batalha de chefe. Então por exemplo. Eu venho aqui. Eu não sei o que. Aí eu falo. Já venho. Em silêncio. Geralmente eu uso um frame skip. E... Termino a batalha. Beleza. Tudo pronto. Aí eu vou cortar na mesa de edição. Eu só salvei essa parte aqui. Porque aí eu mostro para vocês como é que fica. É... Bem básico. Muito básico. Mas tudo bem. Pronto. Agora que falamos sobre save state. Deixa eu falar um pouco sobre edição de vídeo. Então... Edição de vídeo é uma coisa básica. É... Pelo menos o que eu faço é básico. Eu não faço coisas muito... Nossa que apelão. Eu não sou o G-Beauty que grava na facecam. E faz uns negocinhos. Se bem que isso só dá trabalho. Isso dá muito trabalho. Fica legal. Muito trabalho. Ah. E eu não tenho uma câmera. Então não me peçam para fazer facecam. Porque eu já nem tenho uma câmera. Eu não vou comprar uma câmera. Porque câmeras são caras. Aí tá. Tá cruzando. Enfim. Essa aqui é o Vegas. Que eu uso. Tem vários. Você pode usar o Adobe Premiere. Você pode usar o Final Cut. Se você tiver um Mac. E for rico. Porque Mac ainda é muito caro. Aqui no país. E aí você vai precisar. Do que você gravou. Tá. Deixa eu ver. Esse aqui é o... Deixa eu só ver se... Essa é uma coisa bizarra. Ah não. É aquele ali. Tá. Esse aqui é o que eu estou gravando agora. Grande sucesso. Olá pessoal. Bem vindos ao episódio do... Especial de fim de ano. Sou eu. Aí beleza. Então o que você faz? Você... Se for um jogo. Geralmente é mais simples. Você só precisa... Não. Eu não quero. Tem mais áudio do que vídeo. Como isso é possível? Como isso é possível? Enfim. Eu descobri daí. Aí beleza. Qual que é o arquivo do SaveState? Ahn... Ajuda também se você organizar a sua pasta, né? E as coisas importantes. Ah, esse aqui que eu falo em... Pacas. Aí beleza. Você vai juntando as coisas. Vai fazendo cortes conforme é necessário. Como eu me oriento para saber o que cortar? Eu geralmente deixo o ponto em branco. Então na hora que eu estou na mesa de edição, eu sei que o ponto em branco é o ponto que eu tenho que cortar. Por exemplo aqui. Pera aí. No caso era um caminhão. Então o que eu faço? Eu desliguei o microfone porque era mais prático. Faço um corte aqui. Faço um corte aqui. Desonto aqui. Aliás, melhor eu não colocar aquela cena não. Por enquanto. Deixa eu exemplificar com um corte de um pouco mais metódico. Ah, que batalha. Então, por exemplo. Por exemplo. Eu venho aqui e não sei o que. É. Eu geralmente ouço a parte. Aí beleza. Eu venho aqui. Já venho. Como vocês bem sabem, eu geralmente aviso que eu vou cortar o vídeo. Aviso quando eu venho. Está pronto. Voila. A mágica da edição na verdade é muito simples. Você só tem que tirar algumas coisas que são completamente desnecessárias. Ou você pode adicionar outras. É. Bem básico. Por exemplo. Os vídeos de Half-Life. Se eu quiser. Tem um. O que eu estava usando. Esse efeito chamado Revergo. Isso aqui não é um. Tutorial de edição. Então eu não vou aprofundar. Mas dá para fazer coisinhas legais. Por exemplo. Isso aqui. É. Bem básico. Muito básico. Pronto. Outras coisas que. Talvez seja interessante saber. Por exemplo. Eu quero. Ah, oi. Como é que você faz para tirar essa borda ao redor? Ah. Então você vem aqui. Tem esse vídeo evento pancrop. Se você estiver no Vegas. Ele vai te abrir a tela. Aí dá para você cortar o negócio. Na medida que você quer. E aí ele corta. Nossa. Vai ser simples. Mas a borda ainda está. Assim. Porque não é o tamanho. O emulador ele não grava em widescreen. Tem como tirar isso rápido? Tem. Você vem aqui. Switches. E. Manda ele não manter o rádio. Né. Como vocês podem ver. Vamos para demonstração. E aí os widescreen. Ó. Vejam aqui na tela. A diferença que vai ficar do avião. Pera aí. Então. Pronto. É bem simples. As vezes compensa. As vezes não. Então por exemplo. Se eu não manter o rádio. Pode ficar meio zoado. Ou pode ficar. Bom. É interessante. Que antes de você mandar para o YouTube. Vocês façam um pequeno teste. De como ficou. Eu vou deixar no caso aqui. Eu vou tirar esse. Eu vou voltar. Manter o rádio. O que eu prefiro. Para cronotrigger. E coisa assim. E aí. Nessa parte aqui do vídeo. Ele volta para sobre save state. E deixo aí. Para a batalha do Omega. E do Shiryu. Que vocês devem estar loucos. Para saber. Muito bem. Então. Fica assim. Você chega aqui. Beleza. E. Isso na edição de vídeo. Claro. Bom. Minha equipe já está. Pronta. Para enfrentar o Omega. Eu não tenho tanta velocidade. Quanto eu gostaria. E eu não estou. Assim. Eu treinei mais um pouco. Eu tenho até um outro arquivo. Se bem. Acho que eu já paguei. Mas eu estava com um pessoal. Dez níveis a mais. A diferença entre o nível 40. E o 50. É que 40 você tem um desafio. 50 você humilha. O Omega. Então vamos lá. Qual vai ser a estratégia. Dessa batalha. Eu preciso da cara. Em canção. Por que? Então mesmo essa love. É a canção do amor. Ou o Romeo's Ballad. Ou aí no altar. Caso você esteja julgando. Versão em japonês. O Omega é fraco contra isso. Por que? O que ela faz? Ela dá stop. Então vamos fazer o seguinte. Eu estou também. Para isso com magia dimensional. Sugiro você. Também dar float. Em todo mundo. Antes de entrar na batalha. É uma coisa muito legal. Para vocês fazerem. Por que? Porque assim que o Omega morre. Ele te dá. Earthquake. O que não é muito feliz. E eu sugiro você não colocar. Armas como Excalibur. Holy. Flame. Ice Brand. Não coloquem. Não coloquem as armas que tem dano elemental. Ah Owen. Por que? Porque o Omega absorve. Então. Mesmo que seja um dano muito legal. Na maioria dos inimigos. Ele absorve. Owen. Posso colocar as espadas Drain? Pode. Só que elas não causam dano. Porque ele é uma máquina. Você só pode ser vivos. O lugar de seres vivos. O Omega é imune a Drain. Também sugiro você colocar Ribbon. Porque isso vai prevenir status. Se você conseguiu todos os Ribbons do jogo. No caso. E um Anel Chama. Que o Anel Chama é bem legal. Ah. E antes que me perguntem. Sim. Eu estou com o Mestre em todas as profissões. Para todo mundo. Eu não disse. Como. Eu disse que eu ia matar o Omega. Mas eu não disse quais eram as condições. Então. Eu estou achando que isso aqui está justo. Razoavelmente justo. Vai ser um desafio legal. Vamos lá. Ai. Ah. Ufa. Atomic Ray. Eu estou sossegado. Porque Atomic Ray. Eu absorvo. Tá. Eu sing. Já dá um love song. E faça a cara cantar. Canta a cara. Canta. Não vocês. Foi só a cara. Ou. Quem quer que você tenha que colocar para cantar. E usa X-Fight. Por quê? Porque X-Fight. Se você estiver no nível com o que eu estou. E mais ou menos com o equipamento que eu estou. Ela vai causar aproximadamente. Mil de dano. Por cada golpe. Exceto que. É. A não ser que você esteja com o machado de dano variável. Que é o caso da Lena. E. Aí beleza. O que que acontece. O Omega tem 66 mil de vida. Então é bom que você tenha Haste. Para pressar um pouco. Continue usando a love song. Porque isso dá stop nele. Ele só é imune a stop. Todos os elementos ele absorve. Então foi o que eu falei. Não use armas elementais. Ah. Mas ele é fraco contra raios. Sim. Porque ele é uma máquina. É a única fraqueza elemental dele. Então você pode usar. É. Magic Sword. O que eu. Não sei se vale muito a pena. Né. Eu vou tentar com o Bartz. Porque o Bartz é quem tem. Mas. Se você ficar só no X-Fight. Eventualmente você ganha dele. Seja pelo cansaço. Seja pelo. Seja por. Alguma coisa cara. Mas eventualmente você. Ai. Fodeu. Ai. Fodeu. Fodeu. Ok. Vamos torcer. Para que eu ainda tenha um turno. Para me recuperar. Porque na batalha contra o Omega. Ele morreu. Ufa. Ele morreu. Eu consegui me recuperar. Eu. O único erro que eu cometi. Eu consegui me salvar. Graças. O que você ganha. Contra ele. Nenhuma experiência. 50 mil Gil. Que é o suficiente. Para você comprar um anel. Só. E. Você ganha o Omega Medal. Ou Omega Bad. Ou. Medalha de Omega. Ou. Sei lá. Brasão de Omega. Como é que. O que quer que você queira traduzir. Ele explode. Faz esse efeito na tela. Todo mágico. Feliz. E. É isso aí. O Omega está morto. Ele as vezes. Bom. Ele não deu o Earthquake contra mim. Sorte. Mas ele geralmente dá. Então. Só. Por garantia. Coloquem o Float. Até porque Float. Não causa muito estraga na sua parte. Enfim. Outra coisa que vocês com certeza. Devem estar curiosos. E bom. Como eu já expliquei. Sobre. Save States. Eu não preciso fazer o corte na edição. Está todo mundo aqui. Eu mudei o equipamento. Já deixei todo mundo pronto. Para. Coloquem um anel coral. Para lutar. O Bartz. Ele pode entrar com as duas Drain. Porque. Ah. E tentem aumentar o Magic Power. Ao máximo. Por quê? Porque a espada Drain. Ela não é por sua força física. Ela dá dano pelo seu poder mágico. Então quanto maior tiver seu poder mágico. Melhor. Ela só não tem uma taxa de acerto muito bom. Mas se você usar X Fight. Funciona que é uma beleza. A fase está CMP. Eu não lembro por quê. Mas tudo bem. A gente dá uns Ethers para ela. Ok. Não era para isso ter acontecido. Eu não prestei muita atenção. Vamos lá. Batalha contra o Shiryu. Você vem aqui. E aí. Monstro ele na box. Ou Monstro no Baú. Né. Primeira coisa que o Shiryu vai fazer. Assim que. Eu sair do meu turno. Porque a Masamune me garante isso. Me garante um turno. Ele vai mandar uma porra de uma Tidal Wave. Que tira uns 8 mil de dano contra você. Se você não tiver o Ano do Coral. Você está tão ferrado. Não é tão ferrado. Aqui o esquema é o mesmo que do Ômega. Use X-Fight. Não perca tempo em usar magia. Não sei o que. Use X-Fight. Cure quando necessário. Porque ele dá ataques. Ataques doídos. Se você quiser. Chama o Golem para ajudar. X-Fight. Eu posso sugar a vida dele. Eu acho que eu conseguiria causar mais dano contra as espadas. Mas. A demonstração foi efetiva. Maestro. Ok. Barreira mágica. Viva. Viva a barreira mágica. A cara ainda está com a canção do herói. O que acontece se eu deixar a canção do herói? Eu vou aumentando o nível da minha equipe. Até o 99. O que fica absurdamente OP. Aqui. X-Fight. Cura. Cura 3. Para dar uma garantida. Thunder. Ai. Ai. Sobrevivi. O Barthes eu não preciso curar. Porque eu sei que ele vai ficar sugando energia. Quer dizer, saúde. É. É um poder mais. Maestro. Ah. Level 2 hoje. Mas é um pilantra mesmo. Tá. Vai, Helena. Dá um cura 3. Dá um cura 3. O Shiryu, ele também tem uns 60 mil. Mais ou menos. De HP. Então, se você continuar insistindo. Você eventualmente mata. Vai, Barthes. Vai, Barthes. Vai, Barthes. Continua a cantar, cara. Continue a cantar. Ai. Isso dói. Ok. Life 2. No Faris. Ah. Bodega. Life 2 no Barthes. Tô falando. Nível 40 é um desafio. Se fosse nível 50. Eu já teria esmagado o Shiryu. Aliás, Shinryu, né. Acho que muda pra Shiryu e outros Final Fantasy. Mas aqui é Shinryu e então Coração de Dragão. Ele morreu. Ele morreu. Vitória. Aí você ganha a Dragon Crest. E você obtém a Ragnarok. Que é a espada mais apelona de todo o jogo. Ela é A Elemental. Se não me falha a memória. E o ataque dela é 140. Então. Você tem uma noção. A Excalibur. É a segunda mais forte do jogo. E tem 110. Tá, beleza. É só colocar duas armas. Assim. Pronto. Você é... Digi Digi. E temos... Essas foram as batalhas. Ah, oi. Mas foi fácil. Foi rápido. Tá, mas é o seguinte. Eu tive que rejogar Final Fantasy 5 de novo. Tudo de novo. Para chegar neste ponto. Porque é a transição. Digi meu salvo. Então. É. Vai ficar assim mesmo. Aí. Beleza. Eu vou retornar ao desktop agora. Aí eu mostro a vocês. Mais algumas coisinhas. Se precisar, né. Não sei. E aí a gente passa para a outra parte do especial. Fui. Então. Eu não vejo necessidade de colocar uma segunda parte do desktop. Mas como eu disse que eu ia ter uma segunda parte do desktop. Eu vou colocar só para... Muito bem. Para a terceira parte do especial. Eu não sei porque é um especial. Porque isso tem nada de novo. Sei lá. É estranho. Eu não me sinto para um especial. Então, enfim. Eu vou fazer todas as... Todos os ataques especiais, né. Todos os especiais de cristais do Kit Kama Leão. E deixa eu colocar aqui e explicar. Porque senão a música vai ficar encheu do saco. Você vê que eu adoro essa OST. E eu vou perdendo tempo. Então, é o seguinte. Para executar o especial. Você precisa apertar o botão A. No seu controle de Mega Drive. Ou no seu teclado. Ou no seu controle de Xbox. O que quer que seja. Que você tenha configurado como A. E depois o Start. Vou demonstrar. Aqui, ó. A. Está apertado. Está apertado. Depois o Start. Aí o especial do Cavaleiro. É eu ganhar um HP extra. Ah, sucesso. E qual é o de 20 cristais? Ou, vejamos. É um escudinho de cristais. Que se eu não me engano. Ele tira dano. Ele dá causa dano. Faz um dano capeta. Ok. Próximo. Porque eu não vou fazer com corte. Aliás, vou sim. Do Jason. Muito bem. Do Jason nós temos... Ou do Maniacs. Ou como quer que você queira chamar. Eu adoro chamar de Jason. Você ganha uma vida extra. Você vai com 50 cristais. E com 20 você também faz aquele escudinho maroto. Do Cavaleiro. Muitos têm esse especial. Próximo. Do Samurai nós temos uma cobra de cristais que vai matar todo mundo. O Amizade. O Samurai está com a cobra dele. Ele tirou a cobra. Eu vou parar com as piadinhas escrutas de uma amizade. Que essas o Gebirge faz muito melhor do que eu. E o próximo é... Um escudinho. Eu acho que ele não... Causa dano. Mas vejamos. Ai. Não, ele não causa dano. Ele só te protege mesmo. Mas ele não faz muita coisa além disso. Próximo. Do Capitão Falco ou Tornado. Nós temos... Uma chuva de cristais treguiados. É que se tivesse inimigos aqui eu poderia demonstrar isso com mais eficiência. Mas eles são guiados. A partir do momento que você vai andando eles te seguem na tela. E se eles encontram inimigo eles... Matam inimigo. Batem inimigo. Coisas muito legais contra inimigo. Ok. E eles demoram bastante também. Para acabar. E o de 20 cristais é uma chuva com menos cristais e mais rápida. Só. Basicamente. O especial do Tornado é muito similar. Na verdade é igual. Ó. Acabou mais rápido. Próximo. Desculpa a velocidade com que eu estou fazendo isso. Mas é que sei lá. Não tem muito coisas. Que realmente ficou faltando. Essa parte de tudo ficar maluco. O especial do Cyclops é fazer este ataque. É o único ataque que ele tem. Gasta dois cristais. Só tem esse ataque. Ele causa um ponto de dano. E vai consumindo os cristais. Ou seja, se você tiver 99, dá para fazer uns 49. Aí você pega um outro cristal e faz uns 50. É legal. É legal. É legal porque, assim, você tem algum tipo de ataque. E ele revela as coisas secretas no especial dele. Como eu já tinha falado durante o Let's Play. Que será o padre de volta algum dia. Que eu não lembro qual. Enfim. Próximo. O tanque de guerra nazista. O tanque de guerra nazista. Ele tem um especial muito divertoso. Ele lança cinco cristais. Como se fosse munição do canhão. E causando um dano normal. Causa dano. E ricocheteia na tela. Então dá para fazer uns efeitos bem legais. Como esse é um ataque a mais. É igual ao do Cyclops. Ele não tem um especial de 50 ou 20 cristais. Mas, além disso. Ele pode atacar caveiras limitadas. Que causam um ponto de dano cada. Então, assim. Pense num cara realmente. Que o poder de fogo. É o foco dele. É divertido. Próximo. O manx. Ou o kid. Ou o camaleão. Ou o nerd escroto. Ou como quer que vocês queiram chamar esse cara aqui. Que é o cara sem máscara. Ele tem uma cobra. Igual ao samurai. Nossa. Que mágico. Pois é. Se não me engano. Os especiais dele. São exatamente os mesmos. dos da mulher. E... É. A ordem não importa muito. Eu tô na brisa aqui já. Ah não. E o... De vinte cristais é o mesmo do Jason e do cavaleiro. Morri. Próximo. Do Micromax. Grande Micromax. Ou mosquinha do capeta. Como... O especial dele é muito bobo também. Nossa. É uma cobra. De cristais. Com cinquenta cristais. Que original. Celso. Que original. Que essa dura mais tempo. Causa mais dano. Etcetera. Etcetera. E esses espinhos são de verdade. Por que eles te machucam mesmo. Mas eu não sei por que você pularia neles. Mas tudo bem. Enfim. E o outro é uma cobra menorzinha. Mais lenta. Causa o mesmo dano. Durante menos tempo. É basicamente isso. E o Caveira ou o Berserker. Ele tem um especial muito legal com cinquenta cristais. Então eu não considero... Nossa. Que coisa útil. Mas... Vejam por si mesmos. Ele chama uma varredura de cristais. Na tela inteira. Então todos os inimigos que tiverem no alcance da sua tela. Sofrerão dano e eventualmente morrerão. Então isso é bem legal. É um especial, né? Nossa. Que mágico. Pois é. E... Eu ainda acho muito mais útil do Cavaleiro ou do Jason. De cinquenta cristais. E é o escudinho do Samurai. De volta. Eu realmente já prefiro uma vida extra a um ponto a mais de HP. Eu acho muito mais útil. Próximo. Aliás, próximo e último. Vocês não sabem como foi chato chegar nessa fada. Então. Deixa eu ver aqui. Do... Do... Seicuaps. É uma cobra. Que original. Que causa dano. Sai matando todo mundo. Olha só que divertido. É. É realmente os dois melhores especiais. Os especiais mais úteis. São do... Cavaleiro... Ou Cavaleiro de Ferro, né? A Iron Knight. E do... Ah, e o escudinho. E do Jason, cara. Barra Maniacs, porque... Sei lá, eu me vejo usando. A gente dá a cabeçada. Cabeçada na mão. Cabeçada na estátua. Enfim. E é isso aí, pessoal. Esse foi o episódio especial, que eu não sei se foi muito especial, porque eu não senti como se fosse especial. De... Fim de ano! É, fim de ano. Eu ia falar outra coisa. Não era Natal, porque eu não estou fazendo especial de Natal. Eu não comemoro Natal. Então, sei lá. Enfim... Meus votos ficam de Feliz Natal. Apesar de que eu já os dei em Borgkazooie, mas fica de novo. Feliz de novo pra quem comemora, pra quem for às festas, boas festas, pra quem for fazer, sei lá, coisas... Pra quem for fazer bodegas, divirtas-se também. E... Lembrem-se, essa época do ano, tentem evitar doenças, usem proteção, se é que vocês me entendem. No carnaval, provavelmente, vou desejar a mesma coisa. Né? Porque faz sentido. Faz algum sentido, um mínimo de sentido. E... Eu acho que é isso. É... Fuiiii! Até a próxima. E olha só, estou preso. Sucesso. Falou! E depois de tudo arrumado, que vai ficar mais ou menos assim, uma bagunça do cap... peroto. Aí... você manda... o seguinte, renderizar. Aí você tem o renderizar como. E você tem uma série de opções. No caso, as opções que eu uso, é o Windows Media Video, v11.wmv. E eu... fiz um... template. Template é um modelo, próprio, pra mim. E eu tenho dois. Um pra MP4, pra ficar muito, muito leve, mandar rápido. Que aí eu uso pro Half-Life com o Rankino. e esse aqui tem um... pra projeto de Nintendo DS. Enfim, basicamente é isso. Essa... Esses são os bastidores. Confuso? Espero que não. Aliás, vai ser confuso, porque... isso tá um... uma noia de... é uma coxa de retalhos bizarra aí, gigante. Então... eu me vou e aí eu... É, eu me vou. Fui. Ah, e... até mais... Até ano que vem, pessoal. Até dia 2. RECESSO!